Sim, é verdade. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma resposta de Deus às suas orações. Se você quer saber se Deus sabe onde você está, se você quer saber se Deus está te ouvindo, preste atenção nessa passagem e você terá a resposta que você procura. Eu quero ler com você apenas um versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48. Diz assim, Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Quando Jesus diz isso para Natanael, Natanael muda o seu semblante, muda o seu comportamento, muda a sua forma de olhar para Jesus. Sim, porque quando Felipe foi levando Jesus até Natanael e disse que Jesus vinha de Nazaré, Natanael disse, Mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quando Jesus vê Natanael, Jesus diz, Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Alguns estudiosos dizem que essa figueira era o lugar onde muitas mães deixavam os seus filhos para fazer os serviços no campo. Eu passei por essa situação quando eu era menino. A minha mãe carpia café junto com o meu pai e a minha mãe me deixava debaixo dos pés de café ou às vezes debaixo de alguma árvore frondosa para que eu, enquanto um bebê ainda, não fosse queimado pelo sol. Então, quando os estudiosos dizem que a mãe de Felipe fazia isso, deixava ele, só ele sabia desse detalhe da sua infância, quando Jesus declara isso a ele, ele percebe que Jesus sabia de algo que era muito íntimo dele. Agora, você não precisa acreditar nessa teoria que os estudiosos dizem. Mas numa coisa, eu e você podemos acreditar. Seja na infância, na adolescência ou agora na sua juventude, quando Natanael estava debaixo daquela figueira, ele sabia que ninguém mais poderia saber que ele estava lá. Se Jesus soube, é porque Jesus não estava visivelmente lá, não estava corporalmente lá, mas estava na pessoa do Deus que tudo vê e que nada escapa aos seus olhos. Isso trouxe a Natanael uma mudança de postura diante de Jesus. Tanto é que ele que estava desdenhando Jesus agora diz Mestre, ele recebe Jesus como Mestre, como Filho de Deus. E essa passagem nos ajuda a saber que Deus nos conhece. Deus está olhando para nós mesmo quando nós pensamos que ele jamais se lembra de nós. Mas Deus está lá. Deus está olhando. Deus está na nossa casa, no nosso banheiro escuro ou no nosso quarto de lágrimas. Aonde quer que nós estejamos, Deus pode estar. Então é por isso que eu venho dizer para você através dessa palavra. Deus está te vendo. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Talvez você fica intrigado, intrigada, perguntando, mas por que é que Deus não faz alguma coisa? E eu te pergunto, você tem certeza que Deus não está fazendo nada? Talvez Deus esteja fazendo muito mais do que eu e você estejamos esperando. Porque é ele que diz, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Às vezes nós estamos implorando por algumas moedas, algumas esmolas, diante da porta de um templo. Como aquele coxo que ficou na porta formosa do templo, lá em Atos capítulo 3, pedindo esmolas. Mas os enviados de Deus, Pedro e João, estenderam a mão e disseram a ele, levanta-te em nome de Jesus. Então, às vezes, a gente pensa em receber algumas moedas, algumas esmolas, mas Deus está preparando algo muito maior. E talvez seja necessário que nós vivamos esse período, às vezes de lágrimas, mas para que nós possamos desfrutar com sabedoria e com segurança de algo muito maior que virá na nossa vida. Eu não tenho dúvidas de que Deus está olhando para nós. Eu não tenho dúvidas de que Deus conhece a tua luta, a tua dor, o teu sofrimento. Porque ele pode estar em todos os lugares. Assim como Jesus viu Natanael debaixo daquela figueira, ele está olhando para você agora. As suas lágrimas não serão em vão. Mas uma coisa eu te digo, levante-se, olhe para o alto e creia que Deus vai te ajudar, que Deus vai te levantar e vai te tirar desse calabouço de trevas e vai colocar novamente um sorriso nos teus lábios. É isso que eu desejo. É para isso que eu oro. E eu peço que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.